O aniversário de sorpresa seu funciona Olha lá Olha o bolo lá Olha ali ó Acho que eu queria entregar vocês com o negócio da pipoca Não entregou nada Eu falei Felipe eu estou indo para um joradinho Tá bom Desconfiado no que? Surpresa Eu mandei mensagem para você Seu piadinho você sabia Eu fiquei sabendo hoje Gente eu não sou a menina Eu estou aqui porque eu não sei o que ele sai O Igor saiu, o Igor dormiu Eu vim até preparado Eu trouxe tudo para o conservador Eu estava esperando você me ligar também É verdade Querida, muita felicidade Muitos anos de vida E para o Felipe nada? Tudo Então como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora 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 Rating Com Felipe Felipe Vai 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 Nossa Ô louco Que do mal Nem deu graça Aê! Aê! Comilhantoso! Ai! Que nojo, Gustavo! Ela tá aí à frente? Só! Não paga não! Pronto! Aê! Alegria! Eu vou cortar o bolo agora! Vai! Corta o bolo! E bate pra cima! Tem que fazer o desejo! Tem que fazer o desejo! Saiu um gênio do bolo! O gênio do bolo vai me conceder três vezes! Vai logo que minha bateria tá acabando! Aê! 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 Tchau! 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 Tchau!